Atenção, motorista perde o controle do ônibus e invade uma casa na cidade de Araxá. Você que está acompanhando o nosso Balan Geral, eu vou chamar a nossa querida Débora Pérez porque a Débora está lá no local onde tudo aconteceu. Ô Débora, eu estou até tentando relembrar, mas nós tivemos algo muito parecido há pouco tempo atrás e foi notícia inclusive aqui no nosso Balan Geral. É, história que se repete. Agora, este ônibus especificamente diferente do ônibus é um ônibus do transporte coletivo que a gente está vendo aí, ó. Olha, que susto. Alguém se machucou? Alguém ficou ferido? Conta de tudo, por favor, juntamente com o Sargento Pedro do Corpo de Bombeiros. Débora. Exatamente, Rafa. Estou acompanhada do Sargento Pedro, que vai trazer mais detalhes para a gente em relação a esse caso que foi registrado aqui em Araxá. O morador que reside nesta residência, um homem de 60 anos, ele teve sim alguns ferimentos. Infelizmente, essa não é a primeira vez que a gente traz uma informação como essa, um ônibus que acabou invadindo uma casa. Sargento, eu queria que o senhor começasse, eu queria agradecer primeiro a sua participação. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente como foi a dinâmica desse acidente, porque a gente sabe que houve uma falha mecânica e que foi isso que infelizmente acabou resultando ali nesse acidente. Boa tarde a todos. Foi feita a solicitação via 193 para o Corpo de Bombeiros de atendimento à vítima de colisão de ônibus com a vítima. Chegando no local, foi constatado que o ônibus havia invadido a residência e que essa vítima não foi atropelada, mas sim ela, no susto da colisão, numa tentativa de fuga, veio a sofrer uma queda da própria altura e se lesionou nessa queda. Então, não houve uma vítima direta desse acidente. Então, foi prestado atendimento para o hospitalar para esta vítima, encaminhada também para a UPA de Araxá. Então, no local, prestaram a ação conjunta, além do Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar e a Polícia Civil, que fez os trâmites de perícia civil, né? O acidente, Rafa, ele foi registrado no sábado, nas primeiras horas, né? Por volta das 8 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros já correu para cá e vocês tiveram uma certa dificuldade para fazer um atendimento a essa vítima. Foi necessário entrar por um outro imóvel para que aí sim vocês conseguissem chegar até esse homem. Exatamente. Tendo em vista que o proprietário da residência é o mesmo da papelaria que fica na esquina, então a gente conseguiu acesso pela papelaria no interior da residência para, assim, poder acessar a vítima e prestar os atendimentos protocolares nossos. No local, você havia comentado sobre a falha mecânica, não foi verificado junto com o motorista de que, ao convergir a rua Santo Antônio aqui, o sistema de direção falhou. Então, por conta disso, ele perdeu o controle do veículo vindo a colidir com a residência. Então, na porta da residência, houve esse cerceamento do portão, impossibilitando o acesso pelo portão. Por isso, sendo necessária essa entrada alternativa aí pela papelaria. E o motorista não teve nenhum tipo de ferimento? Não, não houve ferimento, foi prestado atendimento ao mesmo e o mesmo dispensou o transporte. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Rafa, eu vou tentar te mostrar aqui um pouquinho mais da situação para você ver, para a gente atualizar como ela está agora. O acidente, ele foi registrado aqui no bairro Santo Antônio, muito próximo da escola Polivalente, essa que é uma das escolas mais tradicionais aqui de Araxá. Inclusive, quando os araxãenses ficaram sabendo do acidente, muita gente se preocupou, né, em relação à escola, se tinha alguma coisa funcionando. Se tinha alguma coisa funcionando ali, né, mas graças a Deus não estava em funcionamento. E ficou o susto, você está vendo, né, como que parou, né, esse ônibus. Os bombeiros foram chamados, mas nada de grave aconteceu. Obrigado, obrigado, Débora, obrigado, Pedro, trazendo aí os detalhes direto de Araxá para você, amiga e amiga que acompanha o nosso Balão Geral. E aí Obrigado.